E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, Jade e Paulo se beijaram, isso mesmo gente, finalmente os dois ficaram juntos e se beijaram bastante no quarto da líder, isso mesmo gente, após o fim da festa, Jade ela foi para seu quarto junto com Paulo, ele tomou banho e depois os dois deitaram na cama e se beijaram bastante E ainda estão juntinhos na cama de conchinhas, abraçadinho, e aí gente, o que vocês acharam desse beijo de Jade e Paulo? Vocês gostaram? Vocês chipam eles dois juntos? Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí no comentário o que vocês acharam e até a próxima notícia do canal Fofocando de Tudo, tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos, e até a próxima, tchau!